O Mamãe e Papá O Mamãe e Papá O Mamãe e Papá Você é um o melhor ou o pior Você é um o maluco Para o amor de um filho Um filho que morrena A alegria de vida Um filho que morrena A alegria de vida Você é um filho que morrena A alegria de vida